Vamos ouvir a poderosa palavra de Deus. É o momento em que todos nós vamos estar atentos. Não fique, irmãos, de entra e sai, não fique andando nos corredores. Vamos dar glória a Deus quando o Espírito de Deus nos impulsionar pela palavra. Glória a Jesus. Glória a Jesus, bendito seja o nome do Senhor. Quero convidar aqui o pastor Juliano para vir fazer esta oração. Em seguida o pastor Juarez, com toda a liberdade, fale a palavra de Deus sem nenhum ressentimento. Nós estamos aqui para ouvir o que Deus tem para falar. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Curva a sua cabeça e oremos. Querido e soberano Deus, te agradecemos por tudo que já aconteceu aqui nesta noite. Pela presença da terceira pessoa, da Santíssima Trindade, o amigo Espírito Santo. E neste momento, meu Deus, nós apresentamos o teu servo que vai ser um canal de bênção para as nossas vidas. Fala conosco através da sua palavra. Não aquilo, meu Deus, que queremos, mas aquilo que precisamos. Que através, meu Deus, deste poder, vidas possam ser transformadas pelo poder deste Evangelho verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, preparo nosso coração. Aleluia, para que nós possamos receber as suas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Er, porém, o primogênito de Judá, era perverso perante o Senhor, pelo que o Senhor o fez morrer. Então disse Judá a Onã, possui a mulher do teu irmão, cumpre o levirato e suscita descendentes ao seu irmão. Sabia, porém, Onã, que o filho não seria tido por seu e toda vez que possuía a mulher do seu irmão, deixava o sême cair na terra, para não da descendência ao seu irmão. Isso, porém, que fazia era mal perante os olhos do Senhor, pelo que também o Senhor o fez morrer. Senhor, te louvamos pela tua palavra, te adoramos. Em nome de Jesus, tomo teu assento, em nome de Jesus Cristo. Quero deixar minha gratidão aqui, meu abraço aos irmãos, aos irmãos de Alto Aquari. Deus abençoe também, em nome de Jesus. Eu sempre lembro dos irmãos nas orações. Deus, quando chamou Abraão, deu para Abraão a ordem explícita, dizendo, sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão foi chamado por Deus para sair da sua parentela, da casa de seu pai, e ir para uma terra que Deus mostraria a Abraão, essa terra que ele ia ficar nela. É interessante, né, que a chamada de Deus para Abraão já é um tanto quanto complexa, porque Deus disse, sai da tua terra, da sua parentela, da casa de seu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus está dizendo, você vai andando, e de acordo com o que você for andando, aí no caminho eu vou te mostrar a terra. Você vai, mas você ainda não sabe onde é a terra. Mas vai andando aí, Abraão, que depois eu te mostro a terra pelo caminho. Isso é fé, né? Abraão levou consigo seu sobrinho Ló, sua esposa Sara. A Bíblia diz que nesta caminhada, multiplicaram seus gados de Abraão, multiplicaram seus gados de Ló, e para que não houvesse contenda entre Abraão e Ló, Abraão decidiu apartar-se de Ló, e Ló foi para as terras de Sodoma e Gomorra, uma terra que já era bem regada, estruturada, pavimentada. E Abraão diz que ali ele armou suas tendas, e a cada dia ele ia descer nas suas tendas até chegar no meio de Sodoma e Gomorra. Ele foi atraído pela estrutura da cidade, pela aparência da cidade, aquilo foi chamando Ló, e Ló cada dia ia descendo com as tendas dele. Eu tenho uma palavra para compartilhar contigo com essa noite. Deus abençoe sua vida, viu? Estou muito feliz de estar aqui cooperando nesse trabalho. Eu espero que a minha vinda aqui possa contribuir para ser o elevo espiritual, em nome de Jesus Cristo. A cada dia Ló, ele ia esticando as tendas dele até chegar dentro de Sodoma e Gomorra. Na verdade, Ló, ele começou a visualizar Sodoma e a primeira visão ele agradou da estrutura. E convivendo próximo a Sodoma, ele começou a ser atraído pelos prazeres que Sodoma e Gomorra lhe proporcionava, ou que proporcionava àqueles que habitavam dentro dela. E esses prazeres também chegaram ao coração de Ló, e por isso ele desceu para dentro de Sodoma e Gomorra. Mas Abraão continuou a sua peregrinação. Em Gênesis capítulo 14, a Bíblia diz que houve uma guerra entre os príncipes da terra. Abraão encontrou-se com Leuquisedeque, que era príncipe Salém, devolveu o dízio para ele, recebeu o pão e o vinho, que tipificam a ceia. E Abraão foi aumentando o seu relacionamento com Deus. Você sabia que comunhão com Deus é um relacionamento que todo dia que você fala com Deus, mais próximo a Deus você fica, mais íntimo, né? Amizade não se constrói com uma palavra somente, amizade se constrói quando alguém ouve esse alguém e fala com esse alguém. E Ló tinha esse relacionamento com Deus. E a intimidade, ou melhor, Abraão tinha esse relacionamento com Deus. E a intimidade de Abraão com Deus era muito grande. Enquanto isso, Ló optou pelas campinas de Sodoma e de Gomorra. E esse Abraão que tem intimidade com Deus, é amizade com Deus. Ele ouve a voz de Deus dentro da sua tenda quando ele questiona a Deus, dizendo, Senhor. E Deus lhe manifesta, dizendo, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandissíssimo galardão. E Abraão diz, o que mais o Senhor me dará, visto que eu não tenho filho? E Eliezer Adamaceno possuirá tudo quanto eu tenho em minha casa. Deus diz a Abraão, Eliezer não possuirá, mas da sua entranha nascerá aquele que possuirá tudo quanto eu tenho te dado. Abraão já estava rico, estava próspero já. E a Bíblia diz, amada igreja, que Deus então abriu a madre de Sara e Sara engravidou-se, mas antes ela deu a gara egípcia para Abraão. A gara é um filho, cujo nome foi lhe dado Ismael. Ismael cresceu, chega Isaac, Isaac é desmamado. Esse Isaac, ele recebe uma esposa que foi buscada por Eliezer Adamaceno e essa esposa chama-se Rebeca, filha de Beduel, parente de Mikau, parente de Naô, da terra da Mesopotâmia. A Bíblia diz que Rebeca, ao chegar e contrair Nupse com Isaac, vão morar na tenda que era de Abraão. Abraão morre, Isaac vai até a terra de Gerá, porque Deus orienta Isaac, dizendo, não vá para o Egito, mas vai para a terra de Gerá. O rei de Gerá chamava-se Abimeleque, Abraão, a Bíblia diz que a descendência de Abraão desce para dentro do Egito ou para a terra de Gerá e é sustentada por Abimeleque por um tempo. E a Bíblia diz que Deus fez com que os poços que Isaac cavava ou desentulhava brotasse água. Isaac também teve filhos e os filhos Isaac, Jacó e Esaú, a peluda, a criança peluda que recebe o nome de Esaú, a criança calva que recebe o nome de Jacó. Esaú é o primogênito, apesar de serem gêmeas as crianças, quando Esaú sai do ventre, Jacó está segurando o calcanhar de Esaú e a Bíblia diz que essas crianças crescem e Rebeca amava Jacó e Isaac amava Esaú porque Esaú era do campo, flecheiro, valente. Por esse motivo, Isaac tinha por Esaú uma empatia maior. Mas os anos passaram para Jacó e quando, ou para Jacó, Isaac e Esaú e quando Isaac está para morrer e os olhos de Isaac já estão fechados, Jacó veste a roupa que é de Esaú, entra debaixo da mão de Isaac e Isaac abençoa Jacó pensando ser Esaú. Jacó foge para a teca da Mesopotâmia. Na teca da Mesopotâmia, Jacó vai para a casa de Labão fazendo uma síntese da história. Labão, ele era tio de Jacó, irmão de Raquel. A Bíblia diz que Labão tinha duas filhas, uma chamada Leia e a outra chamada ou tio de Jacó. Labão era tio de Jacó, irmão de Rebeca. E ele tinha duas filhas, uma chamada Leia e a outra chamada Raquel. E a Bíblia diz que Jacó ficou enamorado por Raquel, trabalhou um tempo para receber Raquel, recebeu Leia, Leia não engravidava, recebeu Bila, recebeu Zilba e Deus abriu a madre de Leia, abriu a madre de Zilba, abriu a madre de Bila e a última até a madre aberta foi Raquel. E Raquel deu dois filhos, um chamado José e o outro chamado Benjamim. Vem comigo que eu vou entrar na mensagem. Quando essas crianças nascem, a Bíblia diz que Deus decide prosperar Jacó. Deus chama Jacó e diz, Jacó, sai da teca de Labão porque eu vou te prosperar. Jacó, então, sai da teca de Labão e leva a sua fazenda, que é uma prosperidade grande que Deus lhe deu. E Jacó vai encontrar com Exaú, fazer um concerto com Exaú no deserto. E depois desse concerto de Jacó e Exaú, Jacó vai morar nas terras da peregrinação próximo a Canã da Galileia. Quando Jacó está morando naquela região, o seu filho com Raquel, com a mulher que ele amava, chamada José, tem o primeiro sonho e o sonho de José é, pai, eu estava no campo atando fecho e o meu fecho colocou-se em pé e os outros fechos rodeavam o meu fecho e se inclinaram diante dele. Quando José contou o sonho, os seus irmãos entenderam que José governaria. José contou o segundo sonho do sol e a lua e onze estrelas. Jacó entendeu também que José governaria sobre os irmãos e sobre ele e a sua própria esposa. O tempo passa. Esse José, que além de ter sonhos da parte de Deus, tinha também uma fidelidade com seu pai Jacó. A Bíblia diz que esse José foi até a terra de Pérez para poder ver como estavam os gados do pai e quando chegou naquela região, ele percebeu que os seus irmãos não estavam cuidando dos gados. Mas os irmãos de José já haviam planejado algo para tentar tirar a vida de José. E a Bíblia diz que eles jogaram José em uma cisterna. E eu quero falar sobre alguns traumas que podiam ter vindo sobre José. Primeiro, José foi traído no sentido de ser projetado algo contra ele pelos seus irmãos. Os irmãos de José reuniram e projetaram algo dizendo nós vamos acabar com a vida de José. Primeiro sentimento que poderia ter brotado no coração de José. Desejo de vingança pelo fato de ter sido os irmãos projetado algo contra ele. Depois eles pegaram José e jogaram na cisterna. José também poderia ter um trauma porque os seus próprios irmãos, aqueles que tinham a mesma característica cromossômica, o mesmo tipo sanguíneo, jogaram José dentro da cisterna. Terceira coisa que aconteceu com José. José foi dado por morto. Pegaram a túnica de José que estava sobre os ombros, passaram o sangue, levaram para Jacó. Jacó chorou sete dias, sete noites, guardou luto porque ele entendeu que José estava morto. Outro trauma que José podia ter outro trauma porque alguém falou que ele estava morto. Então José primeiro foi projetado algo contra ele. José foi jogado na cisterna. José foi dado por morto. José agora é vendido por um mercanteiro que passa sentido Egito. José também podia ter um trauma muito grande porque os seus irmãos venderam a ele para um estranho que estava indo sentido Egito. E a Bíblia diz que agora José é levado para dentro do Egito. E dentro do Egito José é vendido para a casa de Potifar. José poderia ter um outro trauma porque ele foi vendido de novo para a casa de Potifar. só que crente que tem promessa não fica preso àquilo que os homens fez com ele. Crente que tem promessa não fica preocupado com o que as pessoas estão fazendo com ele. Crente que tem promessa acredita naquilo que Deus fará por ele e é diferente. Crente que tem promessa não está tentando para aquilo que está acontecendo ao seu redor. Crente que tem promessa está olhando para aquilo que está determinado no céu para a tua vida. Crente que tem promessa não está preso às vontades dessa terra. Crente que tem promessa sabe que a qualquer instante o Todo-Poderoso se levanta ao seu favor. O Elohim é o Shaddai a raiz de Jessé a raiz de Davi o leão da tribo de Judá a resplandecente e brilhante estrela da manhã o alfa e ômega é o conselheiro o Deus forte o pai da eternidade o príncipe da paz o Elohim o Al-Shaddai o Adonai aquele que é que é a pedra angular rejeitada pelos homens mas aprovada por Deus o sol da justiça o grande é o sol o Adonai o Jeová o Deus Todo-Poderoso e quando ele levanta em favor de um crente não tem macumba não tem fofoca não tem magia negra não tem olho gordo não tem feitiçaria que impede a promessa de Deus acontecer o Snow o o o o o o o Tchau, tchau.